Olá, tudo bem? Para o momento, assim quer o Senhor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nossa vida é repleta de desafios, às vezes com maior carga para alguns do que para outros, mas ninguém está isento de suas batalhas diárias. Mas é fato que tão necessário como empenharmos em nossas lutas é a providência do Senhor Deus que vai determinar que possamos vencer cada uma delas. Acredite, o amor de Deus por nós é incondicional. Deus tem o poder e é capaz de mudar nossa história e conceder-nos a vitória. Ele sabe o que é melhor para nós e sempre vai nos indicar o caminho a ser seguido. E a menor maneira que dispomos para aperfeiçoarmos e enfrentarmos nossos desafios é nos aproximarmos de Deus. Que Deus te abençoe. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Obrigado.